Esse é o baile do inferninho, valeu DHL, valeu WG, valeu do mal, valeu Tião, valeu 2T, valeu DG É nóis que tá joga na 2, porra é o trem bala do inferninho, tem que respeitar Sabe por quê? Nóis só está lazer, nóis tá no dia a dia Nóis não tá aqui a toa, se tenta balavô, já te falei no inferninho só tem que ir Só vou gastar energia trocando a noite toda Os criatos rajadão, estremeceu o batalhão É, já te falei se tenta se complicar Vou só os louco na pista, tá ficando na boca Nós também queres sem inadear O mano deixou um monte a regadão de melota E tudo que eu mais quero é ver os alemão vermelho a gritar Tá lazer, é nóis cita E o inferninho é a nossa família Tá lazer, é nóis cita Que as criança é a nossa família Tá lazer, é nóis cita Que DJ HL é a nossa família Vem, vem, vem Só está lazer, nóis tá no dia a dia Nóis não tá aqui a toa, se tenta balavô, já te falei no inferninho só tem que ir Só vou gastar energia trocando a noite toda Os criatos rajadão, estremeceu o batalhão É, já te falei se tenta se complicar Vou só os louco na pista, tá ficando na boca Nós também queres sem inadear Tá lazer, tá lazer, tá lazer O mano deixou um monte a regadão de melota E tudo que eu mais quero é ver os alemão vermelho a gritar Tá lazer, é nóis cita Que o inferninho é a nossa família Nóis tá lazer, é nóis cita Que as criança é a nossa família Nóis tá lazer, é nóis cita Que DJ HL é a nossa família Vem, vem Vem, vem